Rádio Mensageira da Paz apresenta, na palavra do vidente Marcos Tadeu, o programa O Meu Coração Triunfará O Meu Coração Triunfará O Meu Coração Triunfará Meus queridos ouvintes, vamos começar mais um programa O Meu Coração Triunfará Mas antes da mensagem do Senhor Jesus de hoje que nós vamos meditar Eu gostaria de recordar para aqueles que não pegaram o programa hoje de manhã A mensagem que Nossa Senhora deu explicando o maravilhoso sinal da luz que apareceu em mim, que saiu de mim Na Basílica Velha de Aparecida, quando eu estava rezando lá, há dois anos atrás Esse sinal foi analisado pela nossa querida Rafaela Bompiani, nosso anjo de amor Essa filha querida de Nossa Senhora que eu amo tanto E Nossa Senhora deu uma mensagem essa semana explicando o significado desse sinal Mas antes da explicação de Nossa Senhora, vamos recordar a análise passo a passo Feita pela nossa querida Rafaela Bompiani e enviada pela sua irmã, o meu anjo, a Renata Bompiani Análise enviada pela Senhora Rafaela Bompiani Formada em fotografia e com mais de 30 anos de experiência no ramo fotográfico Análise da foto do vidente Marcos Tadeu na Basílica Antiga de Aparecida, enquanto rezava o terço Foto 1 Imagem original Nota-se um sinal de luz muito forte e intenso, bem em cima do vidente A intensidade da luz lhe cobre a cabeça e uma parte do corpo Foto 2 Análise no infravermelho A imagem chegou a queimar, pois a intensidade do calor desta luz é muito forte E dá a impressão que ela queima toda a parte superior do corpo do vidente Foto 3 Para testar se este sinal de luz não tivesse temperatura Foram eliminadas todas as luzes que estão acima do vidente E ao mesmo tempo foram adicionados muitos tons de luz nas partes mais escuras da imagem O resultado é que o sinal de luz permanece muito denso O corpo inteiro do vidente Marcos está envolto com uma luz intensíssima de calor ardente Comprovando que esta é a chama de amor que sai da oração do Santo Rosário Feito com o coração ardente do vidente Fazendo desaparecer por completo o corpo dele dentro dessa ardentíssima chama de amor Essa é a análise, tá bom? E agora a mensagem que Nossa Senhora deu sobre este sinal Mensagem que ela deu agora no dia 11 de setembro de 2019 Nossa Senhora disse Marcos, meu anjo querido A luz que apareceu em você rezando o terço na minha basílica em Aparecida É um verdadeiro sinal meu E você deve dizer isso a todos Você pensou inicialmente que ela apareceu sobre você E assim você a explicou às pessoas Só que essa luz não apareceu sobre você E sim saiu de você Também não é nenhuma luz natural presente no lugar ou que entra na igreja Essa luz é a luz da minha chama de amor Que eu coloquei na sua alma E que você aumentou ao longo dos anos Com muitas orações, sacrifícios, obras de amor E sofrimentos suportados por amor a mim Essa mística luz da chama de amor Que existe na sua alma Um dia se unirá à luz da minha própria chama de amor E então juntas elas difundirão o resplendor do meu poder no mundo inteiro E cegarão Satanás e os demônios Paralisando e aniquilando todos eles para sempre Será então o triunfo do meu coração imaculado no universo inteiro E finalmente eu reinarei sobre tudo e todos Através de você eu emanarei a minha mística luz Que se tornará cada vez mais forte Quanto maiores forem as trevas a envolver todas as coisas Vá, meu anjo e meu raio de luz Vá e ilumine o mundo inteiro Com a minha mística e poderosa luz Banindo todas as trevas das vidas dos meus filhos Aqueles que estiverem unidos com você Estarão na luz e serão guardados na minha luz A paz Vá, meu anjo e meu anjo e meu anjo e meu anjo Vá, meu anjo e meu anjo e meu anjo e meu anjo Vá, meu anjo e meu anjo e meu anjo e meu anjo e meu anjo Vá, meu anjo e meu anjo e meu anjo e meu anjo e meu anjo Vá, meu anjo e meu anjo e meu anjo e meu anjo e meu anjo Amém. Pois é, foi aí a mensagem da nossa Mãezinha do Céu, falando, explicando sobre esse sinal da luz, que, como ela disse, saiu de dentro de mim, né, enquanto eu rezava o terço, muito profundamente, muito ardentemente, lá na Basílica Velha de Aparecida, que é uma igreja que eu amo muito, amo muito rezar lá, né, por tudo que aconteceu ali, por ser a primeira casa de Nossa Senhora Aparecida, por ali o escravo Zacarias ter sido libertado das correntes, né, por Nossa Senhora, ela ter arrebentado as correntes dele ali, de outro escravo também, que aconteceu o mesmo milagre, né, o milagre do cavaleiro, que o cavalo paralisou ali com as patas presas na escada da igreja e não entrou na igreja para profanar Nossa Senhora, né, também foi ali, né, o milagre da menina, que tinha o braço paralisado e foi curada ali também, aconteceu ali, e tantas outras graças, né, e também pelas aparições de Nossa Senhora Alfreio Joaquim do Monte Carmelo, né, onde ele, onde ele teve as revelações, né, de que no futuro Nossa Senhora apareceria aqui em Jacareí para terminar a obra que ela estava começando ali, né, em Aparecida e iria triunfar, né. Então, por tudo isso, eu gosto muito de rezar ali, e estava rezando muito profundamente, né, e aí, um postulante que estava ali, tirou a foto, né, em algumas não saiu nada, e nessa saiu essa luz, né, que eu também pensava que era uma luz que tinha aparecido em cima de mim, mas aí Nossa Senhora disse que não essa semana, é uma luz que saiu da minha cabeça, né, e ela até inclusive disse, não saiu do corpo todo, porque senão ninguém conseguiria ver que era eu que estava ali na foto, né, mas é, saiu da minha cabeça e a luz da chama de amor dela que existe, que reside dentro de mim, e que, né, significado, que explicação maravilhosa, né, Nossa Senhora deu para esse lindo e maravilhoso sinal, não é mesmo? E a minha querida Renata Bompiani, ela mandou um comentário hoje sobre esse sinal, né, que eu gostaria muito aqui de ler também, porque é muito lindo, né, e o comentário dela é esse, olha, Marcos, esta análise me comove tanto, eu estava aqui conversando com Nossa Senhora, pois eu queria tanto que o mundo inteiro conhecesse esse sinal maravilhoso, que conclui e confirma de uma vez por todas, que os sinais divinos em todas as fotos precedentes, analisadas ou não, fazem parte de um plano divino de salvação de toda a humanidade, este sinal me lembra que aquela foto que havia uma explosão de fogo ardente saindo do seu coração, enquanto você fazia a procissão no santuário, em tantas fotos, Nossa Senhora já deu tantos sinais da sua presença junto a você, agora ela nos quer mostrar quanto é grande a sua chama de amor dentro de você, e quanto esta chama tem poder quando você está rezando o rosário, a foto está queimada, está queimada, a foto está queimada pelo calor emanado deste amor, esta análise me fez muito pensar, mais do que as outras, pois este ensinamento é também para nós peregrinos, a prova de que se rezamos o rosário com muito amor, como ela nos ensinou ontem na aparição, temos um poder fortíssimo de afastar o mal e trazer o amor de Deus no mundo, obrigada, milhões de vezes obrigada Marcos, pelo amor, carinho, paciência, compreensão e doçura que você tem para comigo Marcos, através de você conheci o amor de Maria, o amor de Jesus, aberto, doce, suave, aonde podemos conversar, sem ter medo de não ser aceito nem compreendido, mesmo se eu não tivesse visto esta análise, eu poderia dizer de todo o coração, que você é a pessoa mais amável, compreensiva, mansa, carinhosa e doce que eu já conheci na minha vida, e que eu sonho poder estar um dia ao teu lado, se Deus permitir, no novo céu e nova terra, Glória a Deus por esse sinal divino, que foi acompanhado pela lindíssima explicação de Nossa Senhora, obrigada Marcos, obrigada Mãezinha, e quando eu digo que você é a pessoa mais amável, compreensiva, mansa, carinhosa e doce, é porque cada uma dessas palavras são verdadeiras no meu coração, e de todo o meu coração, eu quero te dizer, obrigada irmão, e gritar a altíssima voz, Deus seja louvado, por ter-te criado. Amém. 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 Estão vendo que mensagem mais linda da nossa querida Renata? Linda demais a mensagem dela, né? É um anjo mesmo. Eu já comentei esse comentário dela hoje, cedo. Por isso que eu não vou comentar novamente aqui, né? Senão não vai dar tempo de meditar a mensagem. Mas olha, divulguem por favor esse sinal, tá? Que a nossa mãezinha deu com a mensagem dela explicando e também, né? Divulguem aí pra todo mundo essa análise maravilhosa que a nossa querida Rafaela Bompiani fez, né? Que nos mostra como verdadeiramente esse sinal é verdadeiro e a nossa mãe deu um sinal poderosíssimo aqui da verdade, das suas aparições e nós que acreditamos somos felizes. Porque estamos no lugar certo, estamos no caminho certo da salvação e estamos verdadeiramente a cada dia mais próximos do grande triunfo da nossa mãe Maria Santíssima e as suas aparições aqui. São o caminho certo pra chegar nesse triunfo, nessa vitória da nossa mãe, né? Esse sinal aí confirma que nós estamos no caminho certo, no caminho da salvação e que aqueles que não acreditam, não amam essas aparições, né? Estão nas trevas, no erro, no pecado, no caminho da perdição, né? E confirma também que eu estou, né? Na graça de Deus e de Nossa Senhora, porque se eu não estivesse, Nossa Senhora não daria, né? Nem esse, nem nenhum outro sinal em mim. Se eu estivesse em pecado, né? Fora da graça de Deus, mentindo, não sairia luz de dentro de mim, da minha cabeça. Não sairia luz de dentro da minha pessoa. Não concordam? Então, e essa luz, analisada cientificamente pela Rafaela e comprovada que é quente, tinha um infravermelho e, portanto, não é nenhuma luz natural, nenhuma montagem feita em computador, essa luz comprova que verdadeiramente, né? É um sinal verdadeiro e eu estou na luz, eu estou na graça de Deus, na graça de Nossa Senhora, na amizade dela e, portanto, em mim, ela reflete, ela emana a mística luz da sua chama de amor. E agora, vamos para a meditação da mensagem do Senhor. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus E descobri suas riquezas em meu coração E descobri suas riquezas em meu coração É tão lindo Tão simples Brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus Tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus Deus Quero mergulhar nas profundezas E descobri suas riquezas no Espírito de Deus E descobri suas riquezas no Espírito de Deus E descobri suas riquezas em meu coração E descobri suas riquezas no Espírito de Deus E descobri suas riquezas no Espírito de Deus E descobri suas riquezas em meu coração É tão lindo Tão simples Tão simples Brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus Deus Tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus 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 Amém 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 Amém. 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 Eu sou constante no meu afeto e o meu amor por ti é eterno. Aprende de mim. Ser constante. Vem. Quero-te perfeita na minha presença. Quero que a tua alma seja como um jardim irrigado, coberto do meu orvalho e que exale um perfume delicado, a fim de que a minha alma se deleite em ti. Vassula, estás disposta a fazer a minha vontade? Desejo fazer a vossa vontade, mas o que acontece é parecer-me estar sempre a fazer o contrário, Senhor. Eu ajudar-te-ei a levar por diante a minha obra. Deixa tudo nas minhas mãos. Ó minha filha, tu estás sujeita ao pecado, mas vem a mim, tira essas escamas dos teus olhos e repara para quem está diante de ti. Eu sou está face a face contigo. Vê quem te fala e te oferece o seu coração na sua própria mão. Queres o coração do teu Deus? Toma-o. Ofereço tua alma. Estende as mãos para receberes o meu coração. Não sou digna do vosso amor, Senhor. Eu sei, mas ninguém é digno do meu amor. E é justamente por isto que eu hoje venho até vós. Venho a todos vós com o meu coração na mão. Não o recuseis dizendo, pequei. Eu digo-vos, a minha grande misericórdia já vos perdoou. Vinde, pois, vinde e tomai conta deste coração que vos ama. Não tereis vós, já visto que a minha paciência é grande? Grande é também a minha compaixão. Vinde e não adieis de dia para dia. Minha filha, minha filha, de hora em diante, eu quero que tu sejas fiel às tuas convicções e sempre sincera comigo. Concentra-te na minha santa presença, que eu jamais estou ausente. És tu que apagas a luz nos teus olhos, pela terrível acumulação de pecados e de impurezas que a tua alma absorve, dia a dia, a ponto de ficares mesmo cega. A lâmpada do teu corpo é o olho. Se o teu olho é são, também o teu corpo está cheio de luz. Mas se é doente, também o teu corpo fica envolvido em trevas. E nas tuas trevas, com a luz dos teus olhos apagada, não poderás ver-me. Mas eu, eu nunca estou ausente. Vassula, falei-te claramente por amor. Uma vez que tu és mais propensa à rebelião e ao pecado que aquilo que é santo, no meu amor ciumento, tomarei eu a liberdade de te falar claramente. Não penses que o meu amor ciumento poderá ser facilmente posto de lado. Oh não! Se abro a minha boca, é para a tua salvação que eu falo, e não para te condenar. Por meu amor, permite-me que te repreenda de vez em quando. Deves dizer às pessoas que sou eu, o Senhor, que te envio a eles. As ovelhas que me pertencem, ouvirão a minha voz. Eu venho a elas, para conduzir muitas delas pelo caminho que leva à verdade e que lhes era desconhecido. Bem amados, com um ardente fogo de amor, eu venho para vos reconduzir à casa. O meu sagrado coração é o vosso lugar de repouso. Por ti, criação, que não farei eu? Eu sou o vosso Santíssimo, mas a vossa era recrucificou-me. Eu sou aquele que mais vos ama, mas infelizmente, sou aquele que recebe cruéis chicotadas da apatia desta era. Eu sou a luz do mundo, que venha a esta era tenebrosa, trazer-vos a luz da vida. Meus filhinhos, tende a minha paz. Eu ofereço-vos a minha paz. Ofereço-vos o dom do meu amor. Vinde a mim, tais como sois. Não espereis ser santos para vir a mim. Vinde a mim como sois. Não tenhais medo de mim. Eu sou o mais terno dos pais. Posso ser o vosso Santo Companheiro. Eu e vós, vós e eu. E revelar-vos-ei o meu santo rosto. Revelar-vos-ei o santo rosto do vosso Deus. Os vossos olhos verão, face a face, o amor. E quando isto acontecer, os demônios furiosos porciam em fuga. Compreendei, pois, meus bem-amados, que vós ereis meus desde o princípio. E eu era vosso desde toda a eternidade. Sede um comigo. O amor está às vossas portas. Eu, Jesus Cristo, abençoo-vos. O amor procura um regresso de amor. Meus queridos ouvintes, nessa lindíssima mensagem de nosso Senhor. Talvez uma das mais lindas, Ele se derrete de amor por nós. Ele oferece o Seu Sagrado Coração, não só a Sua Santa Serva Vassula, mas a cada um de nós. Oferece o Seu Coração na mão, para nos dar esse coração e para nos oferecer, neste coração, o perdão, a paz, a salvação. Sim, Jesus nos oferece o Seu Coração e nos pergunta, queres o coração do teu Deus? Toma-o, ofereço tua alma, estende as mãos, para receberes o meu coração. Venha a mim, tira essas escamas dos teus olhos e repara para quem está diante de ti. Eu sou está face a face contigo. Jesus quer que nós tiremos as escamas dos olhos da nossa alma, que nos impedem de ver o amor dEle por nós, que nos impedem de ver esse carinho, essa misericórdia dEle por nós. E que escamas são essas? As escamas das coisas terrenas, materiais, o mundo, o mundo, as coisas mundanas, pelas quais, tão frequentemente, nós trocamos e desprezamos o amor de Jesus. Trocamos Jesus pelo mundo. Jesus quer que nós tiremos essas escamas, desprezadas pelo apego às coisas terrenas, pelas vaidades, pelo orgulho, pela nossa soberba, pelo nosso amor às coisas mundanas, que cegam os nossos olhos, os olhos da nossa alma, como escamas, e nos impedem de ver o amor do Senhor. Nos impedem de compreender que o Senhor e a sua mãe estão aqui aparecendo no nosso tempo, na nossa era, com os seus corações na mão, nos oferecendo esses corações com todo o seu amor e a salvação, e nós desprezamos o seu amor. Desprezamos o amor e a salvação que eles nos oferecem. E nosso Senhor aqui fala de um modo muito lindo, né? Ninguém é digno do meu amor, eu sei. Mas é justamente por isso que hoje eu venho até vós. Venho a todos vós com o meu coração na mão. Não o recuseis, dizendo pequei, porque a minha grande misericórdia já vos perdoou. Não espereis para ser de santos para vir-des a mim. Não espereis para ser de santos para vos unir-des comigo e para vos lançar-des nos meus braços. Vim de hoje, vim de agora para o meu coração. Meu Deus, meus queridos irmãos, que amor é esse? Que amor mais imenso do Senhor é esse? Nunca vi. É um amor tão grande, é um amor tão maravilhoso, é um amor tão profundo, tão intenso, tão verdadeiro, como eu nunca vi. É um amor que não espera, que não quer esperar mais para se unir conosco completamente, inteiramente e para nos cumular com as suas riquezas, com as suas graças, com a salvação. E vejam, meus queridos ouvintes, como o amor de Jesus, o amor de Deus é diferente do amor do ser humano, das pessoas. Os seres humanos, né, só amam aquelas pessoas que lhe agradam. As pessoas, o ser humano, só escolhe para casar, por exemplo, né, aquela pessoa que lhe agrada, né, que é do seu gosto, que é bonita, que é rica, que tem dinheiro, que tem algo a lhe oferecer, não é? Ninguém vai querer se casar, por exemplo, com um leproso, uma leprosa, né, com alguém que está com câncer terminal, né, ou então com uma pessoa que dorme, né, na rua, na calçada, não tem nada, não tem nada para oferecer, né, está ali toda suja, rasgada, né, cheirando mal, não tem o que comer, não tem onde morar, não tem carro, com essa pessoa ninguém quer se casar, não é mesmo? Com uma pessoa paralisada na cama, que não pode andar, que não tem dinheiro, né, porque não pode trabalhar. Alguém quer se casar com uma pessoa assim? Não, ninguém quer, né, ninguém gosta de uma pessoa assim, né, Jesus não, Jesus sabe que nós somos leprosos da alma, Jesus sabe que nós somos pobres e miseráveis e não temos nada de bom para lhe oferecer, Jesus sabe que nós somos como aquela pessoa paralisada, cuja alma não tem nenhuma virtude, não tem nenhum mérito, não tem nenhuma beleza, pelo menos, né, de nenhuma virtude para agradar a Ele e mesmo assim Jesus nos ama. Aliás, parece que as chagas da nossa alma leprosa, as nossas misérias, né, as nossas fraquezas, defeitos, pecados, parece que isso faz Ele amar ainda mais a gente e querer nos dar o seu sagrado coração para que nesse sagrado coração sejamos curados, sejamos enriquecidos, sejamos embelezados, né, pelo seu amor, pelo seu poder, pelas suas graças de amor, pelas suas riquezas de amor. Eu fico encantado com essa mensagem de Jesus, eu fico apaixonado por Jesus ao ouvir isso daqui, eu sinto vontade de, sabe, até, ai meu Deus, gritar de amor e dizer, ó meu Deus, né, meu Jesus, já que o Senhor me ama tanto assim, né, mesmo sabendo que a minha alma é leprosa, é cheia de feridas, que eu não tenho nenhuma beleza, eu não tenho nada de bom, eu não tenho nenhuma virtude, eu não tenho, é, nenhum mérito, eu não tenho nada, Senhor, para te oferecer nada, e mesmo assim, o Senhor me ama, o Senhor me quer, e o Senhor me dá o seu sagrado coração, então, eu também, Jesus, te dou todo o meu coração. Nessa mensagem, meus queridos irmãos, parece que Jesus, Jesus parece assim um rei, muito rico, né, que encontra uma pessoa caída, né, na calçada, é, um andarilho, né, um mendigo, todo sujo, cheirando mal, não tem nada, não tem casa, está todo cheio de feridas, todo leproso, né, e Jesus chega, seria aquele rei que chega e levanta aquela pessoa ali do chão, leva aquela pessoa com ele e faz aquela pessoa morar no palácio dele, e ele dá tudo, ele cura as feridas, ele dá, né, roupa nova, dá anel, dá um sapato novo, né, dá um lugar, é, rico, né, é, bonito, um quarto bonito para a pessoa morar com ele e transforma aquela pessoa na pessoa mais rica do mundo, compartilhando com ele toda a sua riqueza, todos os seus bens, é assim que eu sinto Jesus nessa mensagem, é assim que eu posso comparar, é assim que eu vejo Jesus nessa mensagem, nós somos o pobre e o mendigo, que Jesus vem, oferece todos os tesouros, todas as riquezas do seu sagrado coração para nos enriquecer, e vejam, Jesus nos ama tanto que diz, vinde a mim, pais como sois, não espereis ser santos para vir a mim, vinde a mim como sois, não tenhais medo de mim, eu sou o mais terno dos pais, posso ser o vosso santo companheiro, eu e vós, vós e eu, meu Deus do céu, que amor, vejam, confirma tudo aquilo que eu sempre digo para vocês, né, não tenham medo de se aproximar de Jesus e também da nossa mãezinha do céu, porque eles amam vocês, eles nos amam e eles nos querem como nós somos, com os nossos defeitos, pecados, misérias, e assim mesmo eles querem nos salvar e nos amar, eles não exigem de nós, que nós sejamos santos para depois vir a eles, não, Jesus quer que a gente venha hoje, agora, assim mesmo como somos, cheios de defeitos e de falhas, porque ele vai nos abraçar, vai nos colocar dentro do seu sagrado coração e ali ele vai nos curar de todas as nossas feridas espirituais, todas as nossas misérias, vai nos enriquecer e nos tornar belos, né, e perfeitos para ele, né, é o que eu sempre digo, né, esquece o passado, volta a Jesus, coloca o terço na sua mão, busca a sua salvação, vem para o coração de Jesus e de Nossa Senhora, entre nesses corações, através da porta que é o rosário, que é a oração, que é o seu sim a eles. Deus, vejam como Jesus é maravilhoso, é amoroso, ele não condena o pecador que quer vir a ele, pelo contrário, ele chama e diz, vinde a mim, tais como sois. Jesus não rejeita você pelas misérias, pelas fraquezas, pelos pecados que você tem, não, ele quer que você venha com tudo isso a ele, para ele te curar, para ele te ajudar, para ele te salvar, para ele te amar, então venha, venha a ele sem medo e não tenha receio de se aproximar dele, porque como ele disse aqui, eu sou o mais terno dos pais. Um pai, que é verdadeiramente um pai cheio de amor, um pai bom, quando ele vê o seu filho caído, machucado, sangrando, o que ele faz? Ele abandona o filho machucado, ou ele socorre o filho machucado e cura o filho? Ele socorre, ele cura o filho, ele não abandona o filho, não é verdade? Se o filho quebra alguma coisa dentro de casa, estraga alguma coisa, o pai que é bom, pode, né, claro, chamar a atenção do filho, pedir para ele não fazer mais aquilo, mas por causa disso, o pai abandona o filho? Não, ele perdoa o filho, não, ele perdoa o filho e ele segue amando o filho, fazendo tudo pelo bem do filho, pela felicidade do filho, para que o filho viva. Um pai que é bom, né, se vê o filho doente, morrendo, o pai que é bom, abandona o filho? Não, ele socorre, ele cuida, ele faz de tudo para que o filho melhore e para que o filho possa voltar a ter saúde, para que o filho viva, ele vai fazer de tudo para salvar a vida do seu filho. Então, Jesus te ama mais do que esses bons pais, amam os seus filhos. Então, não tenha medo de se aproximar dele, de se entregar a ele, de recorrer a Jesus com toda confiança. E você poderá dizer, mas eu tenho vergonha de Jesus, porque eu tenho muitos pecados, eu fiz muitos pecados, não importa. Veja o que ele diz aqui, não espereis ser santos para vir a mim, vinde a mim como sois, não tenhais medo de mim. Então, Jesus te diz, não tenha medo de vir a mim, meu filho, porque se você caiu, né, num pântano, numa poça de lama e se sujou todo, vem aqui que o papai vai te dar banho e vai te limpar, vai te tornar belo de novo. É isso que Jesus está dizendo para você, é o seu médico dizendo para você, não tenha medo de vir a mim com a doença que você tem, porque eu tenho remédio para te curar e eu mesmo sou o teu remédio. Veja que é o teu pastor também dizendo para você, ovelha ferida, ovelha machucada, vem a mim que eu vou curar as tuas feridas. E é também o teu irmão divino te dizendo, vem a mim, meu irmão, que eu vou te ajudar, que eu vou te amparar, que eu vou fazer tudo para te levantar do chão onde você caiu. Como então resistir a esse amor, né? Você que é pai, tenho certeza que você já teve essa experiência na vida, né, de alguma vez o seu filho, né, chegar em casa todo sujo, né, depois de brincar muito, se sujar muito, sujar toda a roupa, e você não pegou e não deu um banho no seu filho, não trocou a roupa suja dele, não colocou uma roupa limpa? Então, é isso que Jesus quer fazer com você, com você também. Ele quer limpar a sua alma e te dar uma nova veste de beleza, de santidade, de amor. Quando o seu filho chegou em casa todo sujo de barro, de pó da rua, né, de tanto brincar e tudo mais, você rejeitou o seu filho porque ele estava sujo? Não, pelo contrário, você foi, banhou o seu filho, tirou a roupa suja, trocou por uma roupa limpa, e novamente, né, deixou ele limpinho, belo, né, formoso. Não foi assim? Jesus quer fazer a mesma coisa com você. Ele é um pai que te ama e quer trocar a sua roupa suja, que você sujou aí no mundo, nas coisas mundanas, né, experimentando as coisas mundanas, procurando até às vezes o amor, a felicidade, enganado nas coisas mundanas, e só se feriu, só se machucou, só encontrou decepção, né, e experiências que fizeram mal pra você. Que te fizeram sofrer. Jesus quer curar você. Ele quer purificar você, embelezar você, transformar você de novo num filho belo, formoso, semelhante a ele. Então não tenha medo de vir para os braços de Jesus. Se ele tivesse dito aqui na sua mensagem, venham a mim depois de vocês se tornarem santos, você poderia temer. Mas não, disse, não esperei ser santos para vir a mim, vinde a mim hoje como sois. Então, meu irmão, abra o seu coração, converta-se, deixe o amor de Deus entrar no seu coração, deixe a graça de Jesus entrar no seu coração, transformar completamente o seu coração e dar ao seu coração, verdadeiramente, a sua graça, o seu amor, o seu perdão. Porque ele disse aqui, o amor procura um regresso de amor. Que regresso de amor? O seu, o seu regresso a ele. Então volte a ele. Dê o seu coração a ele, sem medo. E Jesus vai dar também o seu perdão, o seu amor e a sua paz. Vejam como ele perdoa, como ele acolhe, como ele chama os pecadores para ele, para que ele possa curar, amar e salvar. E por aí vocês vejam como erram, né, os pastores, né, os sacerdotes e não só eles, todos aqueles pregadores e todos mais, né, que afastam as pessoas dizendo assim, Ah, você usou drogas, você andou por caminhos tortuosos, sai daqui, não se mistura comigo, não me contamina, não. Você andou na prostituição, no sexo, sai daqui, não se mistura comigo. Você vive amigada, amigado, tem filho, amigado com os outros, sai daqui, não se misture comigo, que você é uma pecadora, né. Você está em pecado, você é um pecador, foi um pecador, não se mistura comigo, né. Ah, você, o outro aí, você fez adultério, você andou na adultério, sai daqui, se afasta de mim, né, não chega perto de mim. Como erram essas pessoas, né. Como erram também aqueles que dizem assim, ah, mas vocês tem que ser assim assado, vocês não podem fazer isso, vocês não podem fazer aquilo, senão vocês não podem ir lá, nas aparições e não sei o que, né. Isso afasta a ovelhinha ferida, isso afasta a ovelhinha doente, né. Vocês já pensaram, se um médico dissesse assim para os doentes, ó, aqui no hospital só pode vir gente sã. Pessoa doente não pode vir aqui não, eu só atendo pessoas sãs. O que que ia acontecer? Os doentes iam morrer tudo, 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 tudo. Hospital é para isso mesmo, é para curar os doentes. E Jesus é para salvar os pecadores. Hospital é para doente e Jesus é para os pecadores. Nossa mãezinha do céu é para os pecadores, é para curá-los, é para transformá-los, é para salvá-los. Então, nós temos que chamar os doentes para Jesus, para Nossa Senhora, nós temos que trazer eles para Jesus e para Nossa Senhora. E se eles já estiverem num estado tão, tão terrível, tão ruim, que não consigam vir para eles, nós temos que levar Jesus e Maria para eles. Porque é a única coisa, é o único remédio que pode salvá-los, que pode curá-los. Então, como erram essas pessoas que afastam as almas de Jesus? Graças a Deus nesse ponto, né, eu sempre fiz o certo. Eu sempre chamei as pessoas para Jesus e para Nossa Senhora. E eu sempre procurei levar o amor, o carinho de Jesus e de Nossa Senhora para as pessoas. E nunca fui desse jeito, dizendo, ah, você, você vive amigado, sai daqui. Você vive amigada com os outros, sai daqui, né. Ah, você usou drogas no passado, sai daqui, não se aproxima de mim. Ah, você andou no sexo, na prostituição, sai daqui, não se mistura comigo, não chega perto. Nunca fui assim, pelo contrário, eu sempre convidei as pessoas à conversão. Eu sempre convidei as pessoas a abrirem o coração para o amor de Jesus e de Nossa Senhora. Eu sempre procurei, né, fazer aquilo que eu sempre digo, se pegam mais pássaros, mais abelhas, mais moscas com mel do que com vinagre. Então, é isso que nós temos que fazer. Nós temos que levar o amor do Senhor para essas almas, para essas pessoas e mostrar para elas o santo rosto de Jesus. O verdadeiro rosto, que é um rosto de amor, um rosto de bondade. O rosto da nossa mãe, verdadeiro, que é um rosto de amor e de bondade. Vejam que aqui, quando Nossa Senhora revelou, né, a sua sagrada face, ela fez questão de aparecer com um rosto amoroso, meigo, carinhoso, com um sorriso de amor, de carinho, inclusive chorando, derramando lágrimas de amor por nós, de amor por mim. Ela não apareceu com um olhar bravo, severo, né, irritado conosco. A foto da sagrada face dela não é assim. Tem um leve toque de tristeza, claro, né, porque ela sofre pelos filhos que estão longe dela. Mas não é uma face de rancor, de raiva, não é uma face brava, irritada conosco. Pelo contrário, é uma face de amor, é uma face que tem um olhar de amor, um sorriso de amor, de carinho para conosco, seus filhos, de misericórdia, né. Então, é este amor, é esta verdadeira face da nossa mãe e do nosso Deus, que nós temos que levar para os nossos irmãos, para que eles possam conhecer o verdadeiro Deus, que é amor, que nos ama, que nos perdoa e que nos dá sempre mais o seu amor e a sua misericórdia. Porque Deus é amor, o amor é Deus, a essência de Deus é o amor. Esse amor permanecerá para sempre, tudo passará, os dons, as línguas, as profecias, né, os milagres, o conhecimento, tudo passará, só o amor permanecerá, só Deus permanecerá. E quem permanece em Deus, Deus permanece nele e esse viverá para sempre, no amor, pelo amor, para o triunfo do verdadeiro amor. E quem permanece em Deus, Deus permanecerá. Sagrado coração de Jesus, meu Jesus, meu amor. Doce esposo, divino esposo da minha alma, eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, e quero verdadeiramente, Jesus, verdadeiramente, o teu amor. Eu quero, Jesus, ser todo o teu amor, e já, meu Jesus, que o Senhor disse nessa mensagem, que eu não devo esperar ser santo para vir ao Senhor. Hoje, hoje, Jesus, quero agora, quero agora, dar o meu sim ao Senhor, um sim verdadeiro, sincero, completo, definitivo. Quero, quero o vosso amor, quero, quero o vosso amor, Jesus, e já que o Senhor me oferece o vosso sagrado coração nas mãos, eu quero este coração, quero, meu Jesus, este coração inteiramente. Quero entrar neste coração, quero me entregar totalmente a este coração, quero, meu Jesus, viver para sempre dentro deste coração e neste coração eternamente permanecer. Jesus, Jesus, meu amor do céu, Jesus, esposo das nossas almas, vem Jesus, abraça as nossas almas com o teu abraço de amor. Esse abraço que incendeia de amor, mesmo o coração mais gelado, mesmo o coração mais frio, Jesus, e ressuscita mesmo aquele que já morreu há mais tempo. Jesus, abraça o meu coração de amor, abraça o meu coração com essa chama de amor verdadeira e intensa que o Senhor tem. Vem, 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 vem meu Jesus, consome no meu coração tudo aquilo que se opõe ao teu amor, todos os rivais que estão no meu coração e que me impedem, Jesus, de ser só e inteiramente teu. Ó, meu Jesus, não há amizade, nem comunhão verdadeira, se não há a comunicação de bens, a troca de bens entre os amigos que se amam. Então, meu Jesus, já que o Senhor me dá o teu coração, eu quero dar também o meu coração para o Senhor e assim ser inteiramente teu, Jesus. E assim como o Senhor deu a vida por mim, eu também quero dar a minha vida a vós, a ti, por vós, por ti, meu Jesus. Vem, vem meu Jesus, toma posse do meu coração, entra nele, santifica o meu coração, Jesus, embeleza o meu coração, cura todas as feridas do meu coração, limpa a minha alma, o meu coração, de todas as manchas que no contato com o mundo eu fui adquirindo. E torna, Jesus, a minha alma bela, formosa, luminosa para a tua alegria, para a tua satisfação, para o teu contentamento, a tua glória e a tua vitória, meu Jesus. Venha ao meu coração, Jesus. Venha ao meu coração para me salvar. Venha ao meu coração, Jesus, para me abençoar. Venha ao meu coração, venha ao meu coração, venha ao meu coração. Venha ao meu coração, para transformar completamente a minha alma, a tua morada, no teu templo santo, Jesus. Venha, Jesus, fica comigo, Jesus. Venha, Jesus, une o teu coração ao meu. Coloca, Jesus, o meu coração dentro do teu coração e coloca, Jesus. o teu coração no meu coração, vem Jesus, purifica-me Jesus, abraza-me Jesus, com o teu amor, com a tua chama de amor, vem meu Jesus, eu me entrego inteiramente, e renuncio agora, a todas as coisas mundanas, que levaram meu coração, a desprezar tantas vezes, o teu amor Jesus, renunciamos agora, a todas as coisas mundanas, que nos levaram, a desprezar tantas vezes, o teu amor por nós Jesus, meu Jesus, meu único amor, já que o Senhor me aceita, como sou, e como estou, me entrego, completamente, nas tuas mãos Jesus, me entrego ao teu coração, e digo, sou todo teu, Jesus, agora, e para sempre, e nunca mais, meu Jesus, quero, me separar, do Senhor, nunca mais, quero, me separar, da tua, e minha mãezinha do céu, nunca mais, quero viver, sem o teu amor. O céu, é, pediu, né, e amanhã, não esqueçam, do nosso cenáculo, aqui na capelinha de Nossa Senhora, né, no Santuário das Aparições, Nossa Senhora está esperando todos vocês aqui, amanhã também é dia de Nossa Senhora das Dores, né, dia de muitas e muitas graças, então, venham, 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 eu quero saber quem é que foi, quem é que vai vir amanhã, né, quem vai vir no cenáculo, eu quero que coloque aqui agora para mim, no super grupo do Telegram, eu vou vir amanhã no cenáculo, eu quero saber, hein, então vamos lá, quero saber quem é que vai vir amanhã no cenáculo, consolar Nossa Senhora, no seu mês de La Salete, tá bom, e todo mundo aí, divulgando, por favor, tá, divulgando, a análise do sinal da luz que saiu de dentro de mim, feito pela nossa querida, Rafaela Bompiani, para todo mundo no mundo, conhecer esse lindo sinal, e divulgando também, a nossa rádio Mensageira da Paz, tá bom, fiquem com Deus, com Nossa Senhora,